Música No Planalto Central, uma oleaginosa que está com um dos melhores preços do mercado de commodities está lotando armazéns e engordando o bolso de quem produz. Armindo Munhol, um dos maiores produtores de soja da região, deve colher este ano 25% a mais do que o ano passado. O segredo? A irrigação, diz ele. O governo também com um projeto mais água, mais renda, está dando um ânimo ao produtor que com isso, ele irrigando parte da área, é o melhor seguro que ele pode fazer. E consequentemente, mais produção significa mais impostos e mais renda para o Estado e para o país. E foi na propriedade de seu Armindo que o governador, acompanhado do ministro da Agricultura, abriu a colheita de soja em Tupanciretã. Nós seguramente vamos crescer muito mais do que o Brasil também aqui no Rio Grande do Sul. Não só no PIB do Céu, como também no PIB agrícola. Isso é uma vitória do governo, dos empreendedores, da qualidade técnica dos nossos trabalhadores e das novas tecnologias que estão implementando uma maior estabilidade ao crescimento na agricultura como o nosso programa Éxoga Mais Gás. No Rio Grande do Sul devem ser colhidas 13 milhões de toneladas de soja em quase 5 milhões de hectares. Isso representa 4% a mais do que foi colhido na safra anterior. Você vê o produtor muito animado. Eu vim de Santa Maria até aqui de carro agora de manhã. Eu percebi que as lavouras têm o seu standard extraordinário. Nós estamos numa perspectiva de uma boa safra, de uma boa colheta. E é mais uma vez o Rio Grande mostrando a força para o país. Provavelmente a maior safra de soja da história do Estado, se não for, vai ser muito próximo. Uma cadeia produtiva que movimenta praticamente 5% do PIB do Estado. E cada vez mais agrega valor. Em três anos já estamos dobrando a área irrigada do Estado. E mais do que isso, estamos vendo que o campo está sendo o grande veículo de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E mais do que isso, estamos vendo que o campo está sendo o governo do Rio Grande do Sul. Obrigado.